O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, amare a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria um ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Meus amados irmãos e irmãs, Palavra da Salvação Hoje, certamente, para todos vocês que participaram desse Osana Bahia, foi um dia de graça. Um dia de graça, porque eu estou certo que você veio aqui com um desejo. O desejo de encontrar o Senhor O desejo de encontrar uma palavra do Senhor para a sua vida O desejo de receber a graça do Senhor no seu coração E o Senhor nunca decepciona os nossos desejos Quando eles são verdadeiros, quando eles são autênticos Porque quem primeiro deseja Não é você Não sou eu Quem primeiro deseja É Deus Nós somos no coração de Deus Mais do que um desejo Nós somos no coração de Deus Um filho Uma filha Que Ele quis que viesse a luz nesse mundo Para abençoar E hoje nós estamos inaugurando Um novo tempo Um tempo de graça Não é que nós vamos viver mais um advento Que vamos preparar mais um Natal Mas o Senhor inaugura hoje, por meio da sua igreja Para nós, um tempo de graça E por isso a liturgia hoje Ela quer nos dar uma sacudida Porque a gente pode correr o risco De com o passar do tempo A gente vai entrando numa certa rotina E essa rotina Ela pode ir nos impedindo de experimentar A alegria do amor de Deus no nosso coração E por isso a gente precisa sim De uma sacudida de vez em quando E São Paulo hoje na carta aos romanos Ele nos dizia Acordem É hora de acordar Já soou na história A hora de Deus O que é que nós estamos vivendo No tempo presente Talvez se eu passasse o microfone aqui Para cada um Para cada uma E perguntasse O que é que está acontecendo no tempo presente Vocês iriam me contar Tantas coisas Que a gente tem ouvido Que a gente tem visto por aí As notícias que mais correm Nos meios de comunicação Nas redes sociais E a gente tem a sensação De que o que está acontecendo É o que é noticiado É isso que está acontecendo Mas meus irmãos Não está acontecendo Isso sobretudo O que está acontecendo agora É a visita de Deus Ao seu povo O que está acontecendo O que está acontecendo hoje É que Deus está visitando A humanidade Não é que visitou Há dois mil anos atrás Quando o Cristo se fez carne Quando o Cristo veio Entre nós Não Deus está visitando O seu povo hoje Por isso O advento É pra nós Essa oportunidade De abrir os olhos E ver o que está acontecendo Não só no país Viu Mas também Na sua casa Na sua família Nisso que está acontecendo Aí Na sua casa Na sua família No seu ambiente De trabalho Nisso que está acontecendo Ele está Visitando Você E quando Deus Nos visita Ele faz acontecer O seu projeto Pra nós Por isso É preciso Despertar Porque a gente Pode entrar Em tantos projetos Em tantos projetos Que vão ficar Embargados Viu Como tem acontecido Por aí Não é Um projeto Que fica embargado Por quê? Ah, porque não Cumpriu Certas normas Certas exigências Como a gente vê Nesse país afora Tantas obras Pela metade Porque não Não cumpriram As exigências Quando Deus Visita A vida da gente O seu projeto Começa a acontecer E você Meu irmão E você Minha irmã Tem que se abrir A esse projeto E eu também Temos que nos abrir Ao projeto de Deus O que Deus quer? Deus quer nos salvar Deus quer a nossa Bem-aventurança Quer a nossa felicidade Por isso Jesus Nesse discurso Ele se torna Tão exigente E diz pra nós Olha, abram os olhos Porque vai acontecer Com vocês O que aconteceu Lá na época De Noé As pessoas pensavam Que o que O que acontecia No mundo É que elas se casavam Que elas faziam festas Que elas bebiam Que elas comiam Que se davam em casamento Não O que estava acontecendo É que Deus Estava salvando O seu povo Porque o dilúvio Não foi Apenas uma Uma grande inundação O dilúvio Foi A intervenção De Deus Para salvar O povo A intervenção De Deus Para salvar A humanidade E é isso Meus irmãos Que está acontecendo Hoje Por isso nós cristãos Temos que abrir Os olhos Senão a gente Vai viver Esse tempo Com medo A gente vai viver Esse tempo Com apreensão A gente vai viver Esse tempo Como perdedores E nós não Somos perdedores E Deus não quer Que nós vivamos Com medo Mas a gente Vai viver Com medo A gente não Vai saber O que fazer Se a gente Não reconhece Que Deus Está nos Visitando Por isso São Paulo Te diz E me diz É hora De Acordar É hora De abrir Os olhos É hora É hora De acolher O projeto De Deus Na sua vida E começando Um novo ano Da liturgia Pense Que Deus Está lhe dando Mais uma oportunidade A oportunidade A oportunidade De definitivamente Entrar Nos seus projetos Nos seus planos Como é bonito Aquilo que diz O profeta Jeremias Que Deus tem Para nós Pensamentos De paz Tem me incomodado Muito Meus irmãos O fato De que Presentemente Circulam Tantas notícias Ruins Que isso Pode Acabrunhar A vida De um cristão E um cristão Também pode Começar A perder A esperança E achar Que Deus Já não age Mais na história Que Deus Já não Intervém Mais E quando Eu estou Falando de história Não estou Falando só Da situação Do país Ou do mundo Mas da nossa História Pessoal Porque quando A gente Pensa assim A gente Começa A desistir Sabe A gente Começa A desistir Das coisas Grandes Que Deus Escolheu Para nós A gente Desiste Da família A gente Desiste Da vocação A gente Desiste De um Projeto Pastoral De um Projeto Apostólico Missionário A gente Começa A desistir Porque a gente Fica olhando Só Para a gente E não Volta O olhar Para Deus Agora É um tempo Que Deus Está A nos Oferecer O tempo Do advento Não é só Não são só Quatro domingos Que nós vamos Viver Para preparar O Natal Mas é uma Oportunidade De renovação De vida É hora De renovar A nossa vida O mundo Está esperando Meus irmãos E minhas Irmãs O despertar Dos cristãos Viu Os primeiros Cristãos Deram Sangue Por Jesus Os primeiros Cristãos Foram Radicais Na vivência Do evangelho Na vivência Da palavra Sabe por quê? Porque eles Estavam certos De que o Senhor Iria Voltar Eles Estavam Certos De que o Senhor Estava chegando E que por isso Não podiam viver a vida De qualquer maneira E que por isso Tinham que fazer Valer a pena A vida Que Ele Nos deu Não só Porque o Senhor Iria nos cobrar O que você fez O que você não fez Porque nosso Deus Não é assim Não é um cobrador Mas porque Deus Tem um projeto De felicidade E Ele deseja Que esse projeto Aconteça E Ele acontece Aí Nos meandros Da sua vida Da nossa vida Da nossa existência Queremos acolher Hoje O convite Do profeta Isaías Vamos Subir Ao monte Do Senhor É dessa maneira Que nós acolhemos O projeto De Deus É preciso Subir Ao monte Estou convencido De uma coisa Meus irmãos E cada vez Me convenço Mais Do que a igreja Mais precisa Hoje É de oração Viu O que as famílias Mais precisam Hoje É de oração O que o clero Mais precisa Hoje É de oração O que nossas Comunidades Mais precisam Hoje É de oração Será Será que a gente Já se deu Conta Disso Ou será Que a gente Já se cansou De rezar E o profeta Isaías Ele diz Isso Vamos subir Ao monte Do Senhor Subir ao monte Na escritura Era subir Para rezar Quantas vezes Jesus subiu Ao monte Para rezar O projeto De Deus Não acontece Na vida Da gente Sem muita Oração Sem muita Oração Daí a importância Desse nosso Evento Que nós agradecemos Também Ao grupo de amigos Da Canção Nova Que todos os anos Procuram promover Esse encontro Porque é um Dia forte De louvor De adoração De oração De encontro Com o Senhor A gente pensa Que o que a gente faz É que vai resolver Tudo Não É o que Deus faz Através de nós E para deixar Deus fazer Através de você Você tem que ser Uma mulher de oração Você tem que ser Um homem de oração Senão Deus Não pode Agir na nossa história Não pode agir Na sua vida Vamos subir Ao monte do Senhor Vamos a casa De Jacó Para que ele Nos mostre Os seus caminhos E nos ensine A cumprir Os seus preceitos E vamos Segurando Nas mãos De Maria Nossa mãe É por meio dela Que nós queremos Ir ao encontro De Jesus Que vem Jesus já está presente Está no meio De nós E aí Obrigado.